Eu pensando que vou ficar com a mina que eu gosto Pode me chamar de ex Tudo normal por aqui, clã Tudo normal por aqui Minha mãe sempre que eu tentava livrar o meu irmão da surra dela É melhor não se rebelar contra alguém Ou vai apanhar também Caraca, cês tão ligado, né, clã Cês não são loucos de fazer isso Corre, clã, deixa que ela bata Bom dia O bom dia só seria se você estivesse aqui Que cantada legal Vou usar com a pessoa que eu gosto Mano, aí dói, clã Aí dói Quando eu faço a minha mãe chegar no 3 Mano, deixar tua mãe chegar no 3 Tu é maluco, tu quer morrer Que isso, borracha? Quando eu quebro um copo da minha mãe E o meu irmão fala que vai contar pra ela Mas eu conto pra ela primeiro E falo que foi ele que quebrou Manipulei um deus da morte pra matar o ué Isso que acontece quando se confronta um deus É limpo inferior e por isso perdeu E agora eu vou rir no seu Agora eu vou rir no teu túmulo, moleque Tu é fraco demais Nem teve graça E aí Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes de raps de animes Esse é um dos quadros favoritos de vocês aqui do canal Então pra ele continuar Deixa aquele like e se inscreve aí embaixo É muito importante Só assim eu sei que vocês estão gostando desse vídeo Já fez isso? Então sem mais delongas Bora pro vídeo Aí alguém quebra um copo em casa A minha mãe Só eu que posso desvender esse mistério Se eu expor um fim nessa história é o que eu quero Engraçado que só de perguntar Ela já conseguia descobrir quem foi, né mano? Incrível Incrível Eu quando caio longe do meu squad E eles precisam de ajuda No meio da neblina Eu vi um mar de corpos Fizeram uma jacina Meus amigos tão mortos Cambada de noob morreu cedo Mas não se preocupe Eu vou vingar vocês Eu depois do meu amigo Não passar o número da prima dele Você nunca entenderia Você sempre foi sozinho Não há laços comigo Você não é meu amigo Ainda se diz amigo Miserável Ex-co-aluno nerd Lembra a professora do dever Toda sala tem um fofoqueiro Toda sala tem um fofoqueiro Quando eu sou o último Do esconde-esconde Ainda dá pra bater ou salvar todos Ainda dá pra bater ou salvar todos Quando eu tô de boa E o meu irmão me dá um pescotapa Você vai pagar covarde Eu vou me vingar Eu vou me vingar Tu tá ligado né Eu vou me vingar moleque Eu vou me vingar O cara é otaku e gamer Tem namorada Tira notas boas E é bonito Então isso é perfeição de verdade? Agora eu entendo Eu depois de passar a cola pra toda sala Ora, ora Me venerem criaturas inferiores Eu colei do Juninho Que estudar de manhã Daí eu penso em puxar um debate político Dentro da sala de aula Uma nova guerra seria montada, clã Toda vez que a gente faz isso Uma nova guerra é montada Eu depois de descobrir Os cheats do GTA San Andreas Agora eu sou praticamente um deus Eu posto uma foto Minha tia, minha avó e minha madrinha Três curtidas tu já tem garantida, né borracha? Meu amigo falando E aí, mano, como foi? Como era o coração da mina? Eu O fio capaz de congelar Até o fogo do inferno Muitos graus abaixo de sério Não deu, clã Não deu Até deu certo Mas deu certo com outro Quando meu primo Quebra o meu videogame Eles avistam de longe Bode no meu semblante Os meus olhos tem cor de sangue Eu tarei no dia Agora é o fim desse moleque Como ousas Eu e minha mãe no mercado Eu fico na fila do caixa Pra minha mãe pegar alguma coisa Que ela esqueceu Eu Mano, e quando chegava na hora de passar no caixa E ela ainda não tinha chegado Pensa no desespero Eu depois que percebi Que assoprei no sorvete Achando que era alguma coisa quente Tem algo em mim que não é normal Parece um instinto sobrenatural Como se eu fosse um animal Ou eu sou muito burro Ou eu tenho realmente um instinto sobrenatural dentro de mim Quando você e seu amigo Dividem a mesma conta em um jogo E resolvem entrar na conta ao mesmo tempo Sai do meu cu Moleque maldito Tá tentando me suprimir E o corpo é meu Agora é novo Quem nunca? Quem nunca? Quando você tá jogando hardcore E o seu amigo morre Deixando o cachorro dele com você Preciso de morrer Ele me disse Eu deixo eles a sua mão Eu me tornei o capitão Da primeira divisão Deixa comigo, amigo Deixa comigo Eu vou cuidar bem dele A Tentém chega na guerra O Madara F Madara Do meu corpo já não dá pra ver Minha vista tá começando a escurecer Eu não quero morrer Tanta coisa que eu sonhava F Madara F É seu fim, amigo Eu vou pra diretoria por aprontar Mas eu deduro meu amigo E falo que ele me ajudou a aprontar Se for meu final Você vai também Concentração total Te vejo na lenda Eu posso cair Mas eu te trago junto, bebê Eu sei que você não fez nada Mas você vai ter que vir Não tem jeito Aí eu mato a abelha Que entrou na sala de aula Deixa com meus amigos Sabe o que eu vou dar contigo Eu gosto Eu sou Deixa com o pai Eis que você tá jogando videogame Com seus primos E o seu tio viciado chega Todo mundo tem um tio pro player, mano Aquele que chega no game E ele esculacha Ele humilha Eis que a minha mãe Fala Passa Eu Corre clã Passa correndo Mete fuga Quando eu mostro a minha sala pra alguém Senhoras e senhores E seus círculos Horrores E todos os seus demores Ora, ora Minha sala foi considerada a pior da escola Três vezes, galera Três vezes Quando eu estou sozinho em casa E vejo um vulto passando Mas aí eu lembro que eu já assisti Scooby-Doo Ora, ora Vocês vão morrer, seus malditos Daí eu sonho que eu estou caindo de um prédio Eu acordando Então salvo o clã Eu sobrevivi Era só um sonho Era só um sonho Aí você pede cola da prova pro seu amigo E ele não passa Você pra ele Essa pessoa é qualquer coisa sua Menos amigo Amigo não é Tenho certeza que não Aí chega a prova de inglês E eu não estudei Eu Mano, quando tu não estudava pra prova de inglês O negócio era triste Porque não tinha jeito, cara Tu não conseguia fazer, véi Daí chega o dia das mães E eu não compro o presente da minha A minha mãe Eu te odeio Mais do que tudo Nessa vida Nossa, que pesado, mano Caraca Quando o assunto é sobre pegar a morena baixinha do cabelo longo e liso Eu 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 não vou desistir, clã Nunca irei desistir Daí eu apago as músicas do BTS do celular do meu irmão Eu Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor E um dia ele se vingará E pra mim será um favor Tadinho, mano Tadinho Tadinho Mas um dia ele vai saber que foi pro bem dele, clã Foi pro bem dele Daí a sua família te acorda às 6 da manhã no domingo Sem você pedir Mano, acordar no dia que tu pode dormir Forçado Ah não, aí não tem raiva maior Daí a minha mãe esquece de me buscar na escola Eu com 8 anos Cara, já aconteceu comigo, velho Fiquei quase 2 horas esperando Achei que a minha mãe tinha esquecido de mim Mas o ônibus tinha quebrado, clã Tô safe, tô safe Alguém rouba sua caneta na escola Eu Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive do mundo vai te deixar Isso quando não sumia a mochila de vez, né borracha Ninguém O personagem que eu criei Enquanto eu tomava banho Quem nunca criou um personagem imaginário Tão poderoso quanto o Goku Fala sério, fala sério 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 E aí